Uma adolescente de 16 anos foi detida suspeita de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, os entorpecentes apreendidos foram localizados dentro de um guarda-roupa. A reportagem vai falar sobre isso. Balança. Essas cinco barras de substância semelhante à maconha estavam escondidas dentro de um guarda-roupa. Detalhe que não passou despercebido pela Polícia Militar. Essa fase da Operação Mateus 59, no bairro Santos Dumont 2, em Governador Valadares, descobriu que a droga pertencia a uma adolescente de 16 anos. O caso foi registrado nesse domingo, na rua 32. Deslocamos ao local onde fomos recebidos pela avó dessa menor. Ela nos autorizou a efetuar buscas no imóvel, onde conseguimos logar isto e localizar cinco barras de maconha dentro do guarda-roupa dessa menor. A avó ficou muito assustada com esse material ilícito localizado dentro de sua residência. Nos disse que não sabia da existência dessas drogas em sua casa. A adolescente foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Ela mora com a avó, mas não estava em casa quando a polícia chegou. A jovem foi detida instantes depois da apreensão dos quatro quilos de material ilícito. Em conversa com os policiais, a mãe e a avó da adolescente informaram que ela estaria namorando com um rapaz suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro Santos Dumont 2. A mãe, segundo o boletim de ocorrência, é contra o relacionamento amoroso. Ainda de acordo com o registro policial, o rapaz tem passagens pela polícia. No entanto, a jovem assumiu a propriedade da droga. Ela assumiu a propriedade da droga. Inclusive, a avó dela nos passou que ela estaria envolvida em um relacionamento com um suposto autor de tráfico de drogas na região do bairro Santos Dumont. É, se ela assumiu, agora está com o delegado a palavra, né? É, o delegado que vai conversar lá, ouvir, para saber o que mais ela vai dizer sobre isso, né? A parte da polícia militar já foi feita. Agora segue esse inquérito aí, né? Essa bronca, que coisa, né? Que coisa. Tchau. Tchau.